Gente, essa aqui é a Esté e essa aqui é a Elane. A Elane está conhecida, a Esté é a primeira vez que está aparecendo, muito fashion. E olha só, eu recebi um doce dela, com lacinho e recadinho, coisa mais doce mesmo, mas é uma filha dela. Espera aí, vamos tentar deixar ela aparecer. Bem careca. Peladinha. Bem pelada, cadê? Aqui, ó. Bem pelada, mamãe. Vai lá pra casa, é uma dunguinha, ó. Elane pegou o irmão, né, Elane? Irmãozinho. E ele está com frio. Ó, gente, está frio, gente. Eles devem estar morrendo de frio. Ele é tímido, Elane? É, ele está abafadinho já, gente. Hoje é sábado, né? Dia de acordar mais tarde. E está frio, né? O bicho não tem pelo e ele está com frio, se escondeu. Lindo o carinho da entrega, né, Vivian? Olha, parece um doce. Ainda tem aqui uma raçãozinha gourmet. Um biscoitinho, um peixe para dar. Eu fiz com banana, ervilha, essas coisinhas assim. Vou mostrar no meu aqui. E os equilibrados para substituir a farinha. Gente, ela fez uma farinha de equilibrado. Ó, e a minha filha coçando os oios, gente. Elane quase roubou a minha menina. Esté é testemunha. Não foi, Esté? Foi, foi ela que me deu. Você ia levar a minha? Não, nem vem. Quando eu vejo, levando a minha. É isso, gente. Beijo para vocês. Depois vocês vão ver quando essa menina ficar maior. Tchau. Tchau.